Meus senhores, meus senhores, eu ouvi o senhor João Jorge, o senhor que mais vem, a Palácio deste tema é interessantíssimo e, naturalmente, aquilo que estamos à espera é que haja pessoas que, com as suas dúvidas, as coloquem, que perguntem ao senhor bispo, perguntem ao senhor presidente desta mesa, ao imperador que acabamos de precisar de ouvir, quais são as nossas preocupações também. E eu começo, começo eu a vir no ar, já bati, com muito gosto de faço, é o seguinte, pelos saberes, todos os saberes, não há ninguém que não saiba aqui, que é para pedir mais sofrimento, que as pessoas mais pensam nos valores durandãos, mas pensam em Deus, já que os homens, parece que não resolvem os problemas, não é, e quando os homens se apresentam como não resolvem os problemas, o homem sente necessidade cada vez maior de Deus, da Igreja. E é um lugar, como eu disse, uma aproximação maior dos homens com a Igreja, em alturas de crise, de suprimentos? Quem é que duvida disto? Ninguém. Mas aqui, pois, suprimei a minha pergunta, e é isto que eu queria, e era a minha pergunta, ao senhor João Jorge. E, a Igreja tem, eu sei que tem consciência disso, e então, o problema é este, neste momento de crise, olha o calendário da Igreja, perante uma política que é cada vez mais de valores transitórios, o que eu esperava ali é, não é, mas da política da Igreja, da luz do leão, da luz interna, mais quantas vezes, e é por isso que eu digo, o que é que a Igreja está a fazer agora, o que vamos fazer, perante as dificuldades deste povo, que vão ser maiores, ou acredito que vão ser maiores, eu penso, durante algum motivo, isto vai cuidar, mas temos que estar preparados para o mal, para o duro, e naturalmente, a Igreja está connosco, está, meus irmãos, a Igreja está subjetivo, é para isto que está aqui também, a mimar, é pena que esteja aqui com o Presidente hoje, eu vejo conhecimentos aí, sei lá, todos nós, e os Estados Unidos, muito bem, mas nós, porque somos muitos, e como dizia o Malta Dito, hoje somos muitos, amanhã seremos melhores, vamos ao passo. Bom, João Jorge. Reino, gostaria de dizer isto, que é uma grande convicção, evidentemente que hoje há muita fome, fome de muita coisa, mas pessoalmente estou convencido que há a fome, por exemplo, e a fome de Deus, e o grande papel da Igreja hoje é apresentar o rosto de Deus, como Deus é, e aqui temos que nós próprios nos converter, efetivamente, a outras realidades, e cada um, os crentes, os padres e os bispos, converterem-se, digamos, a um encontro com o próprio Deus. Principalmente dou graças a Deus, como no próximo ano nós temos diante de nós, o que nós chamamos o ano da fé. E o ano da fé não vai ser, ou não deve ser, apenas um ano para acreditar-nos em verdades, creio na vida eterna, por isso é impotente, não é? Mas para confiar-nos em uma pessoa que é o próprio Deus, não é? E a Igreja hoje poderia ser capaz, efetivamente, de poder comunicar esta fé, de anunciar esta fé, de gerar uma confiança em Deus, e de, em Deus, poder sentir e experimentar, que as dificuldades são muitas, os problemas vão ser inventos, não é? Mas, na verdade, nós nunca estamos sozinhos, não é? Há sempre alguém que está conosco, alguém que caminha conosco, alguém que nos dá ajuda a rama. Nós sabíamos que o próprio Jesus Cristo disse imensas vezes, não tenhais medo, o Papa João Paulo II, que tinha esta expressão, desde o presídio que conseguiu publicar, não tenhais medo. E quando nós temos esta experiência, de que, na verdade, nós estamos sozinhos, mas somos uma coisa só com o próprio Deus, podemos encarar, naturalmente, o futuro com muito, muito realismo, não é? E esta é a primeira coisa que a Igreja, de vez, é capaz de fazer, não é? E pedir-nos, não é, para os seus cristãos que queiram fazer uma desconecta de Deus, não é? É uma tarefa tão grande para nós, e peço desculpas, eu perigo um bocadinho a alma, não é? Quando nós procuramos convidar os nossos cristãos, não é? Para uma ação de aprofundar a sua experiência de Deus, seja através da oração, seja através da reflexão, nós temos tão pouca chance, não é? Se convidarmos para uma posição, uma vela, ou seja, não sei o que mais, é bom, não contém-nos isso, não falta gente também, mas para refletir, para pensar, para fazer a redescoberta, para dizer o que é Deus para nós, e o que é que temos de levar aos outros, já temos mais dificuldade, não é? O Tomás gostava de dizer que estamos aqui todos, e trabalhar para estarmos com um ou com um ou dois, é a mesma coisa, e que há muitos motivos, que elas que volam, por isso e para por outro, mas também há muita preguiça, os nossos cristãos, digamos assim, não é? Vocês não estão a entender? E esta dificuldade que, efetivamente, nós sentimos, que devemos fazer com que a nossa maneira de comunicar a Deus hoje seja muito mais atreente, seja mais velha, seja mais saline, desde que se comunique através da beleza. E a história da Igreja confirma-nos isso. Se vocês olharem um pouco para a história da Igreja, vocês verificam que a música, particularmente a música clássica, nasceu quase toda, eu vou dizer, dentro das Igrejas, não é? A arte que nós temos, a arte mais maravilhosa, aquela que nos faz abrir a boca quando se agapou um vitral, alguma coisa, nasceu da própria Igreja. E hoje temos que condenar este mesmo caminho através desta realidade. Mas temos que a Deus cobrir a outra linguagem para mostrar a beleza da própria Deus, que Deus é velho, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de nós, que Deus consta de nós, que Deus dá possível que Ele se olhasse a cabeça de nós. Estou convencido que este é o grande desafio que é colocar na Igreja, nos termos de cor, ser capaz de mostrar ao povo, este povo, que tem um Deus, que ama o mesmo povo, com o amor do Pai, com o amor de alguém que compreende os desvios e estas coisas todas, mas esta aqui é a grande fome, a grande unidade a salvo de muitas pessoas, não é? Porque a partir daqui, naturalmente, quando nós possuímos Deus, o nosso coração é um pouco como o que deve, não é? Nós, enquanto, na carta do Papa sobre os sacerdotes, não é? Que se refere a uma passagem da Sagrada Escritura, Dados e pastores chegou no meu coração, em relação aos padres, não é? Mesmo, para começar, portanto, bem-vindo, só falo com os outros. Dados e pastores chegam no meu coração, não é? Isto é, os padres deveriam ter também esta dimensão de procurar, naturalmente, ser pastores como o próprio coração, a própria, porque, portanto, tudo seria, muitas vezes, diferente, nem há-te de acolher, nem há-te de mostrar Deus nas suas vidas e, consequentemente, também nas suas razões e por aí, não é? Mas também, como nós possuímos Deus, evidentemente que nós não passámos ao lado, nós não fechámos os olhos perante tantas misérias, não é? E somos capazes de estar muito mais atentos, não é? Às necessidades daquele que está ao nosso lado, daquele que vive no nosso preso e que está no preso e no mundo acima ou ao lado e nós somos capazes de não conhecer e que é capazes de viver sozinho e que já durante uma semana e que nós não nos preocupámos, nem sequer sabemos se morreu ou se não morreu, se precisas de alguma coisa ou se não precisas de alguma coisa, não é? O nosso coração arde, então, sentimos a necessidade de ter cuidado num grupo de pessoas, particularmente em termos de proximidade, não é? Foi por isso que eu não falei, agora posso chegar lá, às instituições da Igreja. Porque me parece que talvez o mais importante ainda do que as instituições da Igreja é esta relação de uns com os outros. É esta atitude de possuir-se, com o amor de Deus, querer conhecer as pessoas, ver as pessoas, não é? Detectar os modelos de problemas, compreender os problemas, sabendo que esses problemas são viáveis e depois, então, procurar naturalmente responder. Este Pátua Bento XVI, quando fala no Deus que há em XVI, se fala muito no Samaritano, o bom Samaritano. Sabem que o bom Samaritano é uma figura, é um exemplo usado, não é? Mas um homem há margem da vida e passam muitos, incluindo um sacerdote, que ia lá com as duas coisas, passou, e não foi capaz de parar, de se deter, de fazer alguma coisa, de se cuidar, de gastar dinheiro, e por aí fora. E é esta atenção, digamos, de uns aos outros, este conhecimento, em termos de proximidade, e a Igreja foi por isso que eu quis começar, não sei se retorna, eu comecei precisamente por dizer que a Igreja é comunhão, não é? Somos comunhão, mas somos outros, não é? Eu aqui, tu ali, e a minha vida, tu é tua vida, conta muito a minha família, conta muito os meus amigos, não é? Somos uma única comunhão, isto é uma única família, e isto importa descobrir, isto é essencial descobrir. E por aqui passa, evidentemente, a grande resposta de uma consciência nova, de solidariedade, que nós criamos, não é? Para poder responder, não é? Há dias, no domingo passado, houve aquela ação de recolha de gêneros e de bens para o Código Climentar contra a Fome, com um resultado, se eu diria, espetacular, não é? E, naturalmente, nesses dias, telefonamos, e criatamente, e agora tenho também a responsabilidade da Comissão da Ação Social da Igreja, o que é que eu dizia? Eu dizia assim, que eu graças a Deus, por esta, verificar a genocidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu gostava que tomássemos todos consciência, não sei se depois alguém transmitiu isso, não é? Que isto é também um teste das nossas pessoas a dizer que precisámos estar mais atentos, e precisámos de cuidar um pouco mais dos outros, não é? Para poder, não apenas distribuir os sacos, uma vez, consciência tranquila, já posso dormir em paz, já não sei o que mais, não sei se me entendem, é muito fácil, digamos assim, é muito fácil dar, apesar de tudo, posso ter a carteira apenas com uns cêntimos, e até posso dar esse cêntimo, não é? Até posso dar esse cêntimo, não é? Mas, é mais difícil dar-se, então, assim, toda a gente pode fazer, não é? Então, quando eu tenho dentro de mim o amor de Deus, a manhã, então, eu vou vendo, na relação com as pessoas, que há alguém que está a passar um momento difícil, está a passar um momento difícil porque não tem trabalho, mas eu posso fazer alguma coisa para aquilo, ou ela, não encontrando aquele trabalho, mas o que me necessitaria, mas faça mais alguma coisa. E há tantas coisas que nós podemos inventar, que nós podemos criar, na vida do dia a dia. E, para mim, hoje em Portugal, muitos problemas resolvem-se assim, uns com os outros, ajudando, procurando refletir, procurando dialogar, procurando trocar ideias, e não apenas responder diretamente e imediatamente àqueles problemas concretos. Isso é importante. Se alguém está a passar fome, não podemos adiar. Se alguém vai morrer de fome, não podemos adiar, não é? Mas, esta habitura permanente de atenção, este coração que vê, este coração sensível, isto é fruto de uma experiência de Deus, então, somos capazes de intervir, não apenas uma vez ou outra, mas 24 horas por dia. Isto é que é ser cristão. Isto é que é o grande desafio, não é? E, evidentemente, depois, nós sabemos que nós temos que encaminhar, encaminhar os problemas, para terminar as instituições. E a Igreja tem, e falaram, estes dias falaram-se muito do aumento do consumo das drogas e, particularmente, do álcool. A Igreja tem instituições para ajudar os jovens a recuperarem essas dependências do álcool. Não são capazes de fazer, porque vão encaminhando. E as próprias têm de saber que existem estas instituições para poder dar uma resposta depois de esses problemas concretos, não é? É alguém que está sozinha, precisa de estar no centro do dia, para nos preparar a fazer o possível, para no centro do dia, mesmo não tendo o mínimo de dinheiro para pagar, que haja alguém que pague aquela cotidinha, ou, então, os centros sociais para que haja que tenha direito. Sejam capazes de oferecer uma presença gratuita, para uma pessoa que não tem capacidade de rodar, um espírito de uma liberdade muito grande, a merda, digamos assim, a todos, ou um espírito diferente, um espírito universal, isto é o seu católico, não é? Eu, este manhã, contava também, na inauguração do Centro Social, a Igreja, de suco, esta expressão que é muito característica, não para condenar ninguém, mas para falarmos da nossa atitude, em termos de unir de solidariedade, não é? Há dias que visitámos o sacerdote, eu conversava com ele, e depois perguntava-lhe um pouco sobre, justamente, isto, se foi uma sociária da paróquia, se tinha alguma estrutura organizada, como dizia, não tinha uma equipa sócio-caricletiva para dar respostos aos problemas, mas que nem se arrecasse. Então, com toda uma história verdadeira, parídica, não é? Dizia eu que uma professora, sempre se viu que havia uma criança na escola do primeiro ciclo, portanto, das primárias, antigas, primárias, uma criança que tinha necessidade de um determinado juridicamente, e também de uma vacina, por causa de uma doença, que tinha um nome recuado, de uma doença, e que também me desce aqui para o Brasil. Só que era assim, isso foi o 100 e 150 euros, não é? E a professora, naturalmente, foi ver com o parque, e antes, não fiz isso no banco, essa dinheiro que devia ser, a ver se essa equipa sócio-caricletiva poderia desportar esse dinheiro, para a nossa cidade, comprovar, não sei o que mais. E o parque foi a pessoa responsável, não foi o próprio, a pessoa responsável, por essa equipa sócio-caricletiva, é preciso o 150 euros, depois de caso, assim, assim, assim. Passaram dois dias, veja, veja, o dia seguinte, também me interessa, a pessoa, são pormenores, a quem está a trabalho, não me interessa, não é? Venha a sua professora, devolver o dinheiro, dizendo que a mãe, daquela criança, não acima o 150 euros, porque era da testemunha de Jeová, e portanto, não queria aceitar o dinheiro da igreja católica, não é? Não estou a confundarmos outros, porque nós, temos a mentalidade totalmente diferente, é testemunha de Jeová, antigamente, vivíamos muito bem dos comunistas, não é? É comunista, é bonitista, é, não sei de onde, de que, o nosso amor é universal, e por aí tem que passar o nosso princípio, não é? Então, aí é que nós mostramos, realmente, que ele é Deus, e aquilo que é Érica, não é? Não sei se vão entender, não é? E isto é fundamental, é patriarcas, não é? Portanto, o que é que eu diria, essencialmente, dentro daquilo que eu acabei de dizer, se nós fizermos, nós se atropamos com a experiência, dizer-vos, Deus que é amor, geralmente, nós depois vamos procurar, estar atentos, e vamos procurar fazer, com que o amor de Deus circule, nas diversas instâncias, nas diversas pessoas, nas diversas situações, dando uma resposta concreta, a esse problema. Personalmente, nós podemos resolver muitos problemas, os nossos vizinhos, em termos de vizinhança, em termos de oportunidade, podemos resolver. Se não podemos, é o laus, digamos assim, o comentário que o Papa, Bento XVI, faz a parada do Samaritano, diz que o bom Samaritano, pegou nele, e levou-o à estalagem, não é? E o Papa diz que esta estalagem, é a igreja, portanto, pegou-o naquele que estava ferido, ferido, e foi levar, entregou-o à igreja. Ele sozinho não podia, diz assim, o que podia ter feito, pegou nele, limpou, os atéis, e o que é que estávamos à igreja. Então, isso é que é fundamental. Primeiro, uma visão dos problemas, materiais, terem de conhecer, terem interesse, de conhecer a realidade, a sua sociológica, das nossas ruas, dos nossos lugares, das nossas freguesias, das nossas paróquias, conhecer bem, saber quais são os problemas, não eslogar não experimentar ninguém, evidentemente, na situação que há alguém que tem um balcólogo e que gasta tudo, para que apontar o dinheiro, talvez dar outras coisas aos filhos, para isto, e então aí, depois começa a entrar esta lógica, esta sabedoria que a igreja tem. Ou então, depois, encaminhar para tantas instituições que temos, graças a Deus, e que terão de ter um estilo sempre renomado, de serviço, como eu dizia, que o Papa nos lembrava, quando é que tem-se por toda uma atitude de serviço, em relação aos mais necessitados, aos mais técnicos. Não sei se respondi, mas para mim, o importante, sem dúvida nenhuma, é esta experiência de Deus, para que, na verdade, aquilo que temos para dar aos outros, seja Deus, amor, com este rosto, um Deus humano, um Deus, com uma luz humana. Muito bem. Meus senhores, eu gostei muito desta resposta, sobretudo, a parte em que o Dom Jorge, se reporta, à diversidade, que, naturalmente, a igreja respeita, todos são brilhos de Deus, todos são iguais, portanto, a Deus, e essa diversidade, que plasma-se, naturalmente, na vida pública, e na vida da sociedade, foi esta resposta que ele me deu, e eu fiquei muito sensibilizado. Alguém, entende a quem quer levantar alguma questão? Faz favor. Faz favor. Por causa do que está a dizer o Dr. Vasco de Carvalho, de grande amigo, e colega, influi também num princípio, e é respeitamente o que eu disse, como disse, sobre a intransigência dos mais, tratar, é de intransigência, como se pronuncia os mais débitos. E o senhor teve um professor, que falava dos direitos, dos princípios da igualdade, e o Castanheira Verde, que é brasileiro. É um princípio que ele sempre me fez pensar, e tem a proposta, que disse a vida, de que, e lembrando-lhe dos mais récitos, ele tem que, afinal, o princípio da igualdade, é de descendo, o cano-de-lhe também, todos os regros, e com a cidade, e eu tenho a verificar, ao longo da vida, que o princípio da igualdade, é o princípio da mediocridade, nivelar por baixo, não se nivela para qualidade, não se nivela para cima, e os mais frágeis, continuam sempre mais frágeis, não se consegue resolver o problema deles, e o Castanheira Verde dizia, há alguma coisa importante, que me conficula a vida, de vir, por, há razes, há diversidade, então o princípio da igualdade, não pode ser igual, tratado diferente, de maneira diferente, sou a raciocínio, e outros princípios, que há no esforço, só dois lados, há outro, há outro, por menor, que se verificou há dias, acompanha a propósito, também, dos mais débitos, e da Cris. Se for o livro, de facto, do auditório, que eu também me lembro, é para aí dele, é favor, do banco, 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 desse banco. Desde eles�, me lembro, tem a obsessãozinho, que muitas dele žiúlias, drogas jovem, persoas jovem, e tal, até que eu extravi, mas para a crise, de que estamos falando, que deviam estar ali, presente, nem meio né, Porque se faz, ultrapassou todos os números de que há memória, recentemente, em fato, e ele podia estar fazendo os números belas, e eu estimo a assistir, também não assisti a tudo, mas parece que, efetivamente, já é uma manifestação, bastante grande, da crise que estamos frente. Só as festas duas mal coisas. Bem, Sr. Jorge? Não haveria muitas coisas a dizer. Estamos todos iguais, mas também a igualdade se põe a diferença. Eu acho que isso não tem de sair de nenhuma, e é uma das questões que o Tribunal Nacional da Igreja também refleta, não é? E isso é importante, não é? É importante em muitas coisas. Às vezes, portanto, dizem que, em relação ao Estado com as Igrejas, não é? Portanto, está tudo por igual, às vezes presta-se mais atenção a um grupo residual do que a uma Igreja Católica, que são 90%. Mas é um exemplo pessoal, porque, evidentemente, somos todos iguais, somos todos diferentes, e as coisas têm de ser. Nós saímos brincando, nos tempos do Seminário, que têm de ser tratados com o suado, não é? Brincando, brincando, não é? Mas isso, em relação, digamos, a esse pequeno pormenor. Em relação a que eu jogo lá ao altar, à experiência, de fato, o motivo da comunidade de estar em Fátima, e depois nós temos, digamos, todas a graça e propilégios de estar no altar em Síria, e de ver, de facto, essa movida a uma irmã. Evidentemente, eu sei, a questão movida a uma em Fátima, ela tem o significado. Fátima é como um ímã que atravesse pessoas. Eu penso que todos nós temos este arco, uma de uma vez ou outra, de passar por Fátima, quando vamos assim, com o coração disponível, quando nós verificamos aquilo que Almeida João dizia, não é? Essa é a experiência de Deus que estava naquele lugar, não é? E é uma experiência de Deus capaz de tranquilizar, capaz de dar serenidade. Para mim, estou falando de experiência pessoal, e também de muitas outras pessoas, digamos assim. Porque é verdade, e que muita gente não consegue naturalmente explicar. E é por isso que foi agora, mas tem sido noutras ocasiões, que os multidões acordam, digamos, a Fátima, enquanto antes no passado eram 12 ou 13, agora praticamente todo o ano nós vamos a Fátima, temos sempre, digamos, multidões de pessoas. Isto porquê? Porque, efetivamente, aquele lugar é, sem dúvida nenhuma, uma presença. Uma presença de Maria, Nossa Senhora, e Maria é mulher do silêncio, mas no silêncio que fala de Deus. Ele é um índolo com Deus, e há muita gente que passa por lá, e dá-me a falar sobre isso, digamos, que eu, católico, há muita gente que é capaz de virar isso, mas passa por lá mais de uma vez por ano, porque sente necessidade disto. Às vezes fica uma semana inteira, não é? Para retencer essa vitalidade interior do espírito e o privado, não é? Então, isto, para mim, é um argumento, deixe-me dizer, sobre a existência de um sobrenatural, e não da mediocridade e de uma outra vida superior, não é? Mas, partindo disto, partindo de que muita gente estava lá, por exemplo, numa atitude de fé e de louvor da Maria e da experiência, não é? E eu, portanto, sim, olhava para aquela multidão e estava, infelizmente, a pensar por mim, esta multidão está, naturalmente, a gritar e a dizer que espera muito da Igreja. Não sei se não estão a entender o que é a dizer com isto, não é? Portanto, se é verdade que muita gente estaria, por exemplo, numa atitude de fé, de confiar em Nossa Senhora, pelo amor que tem a Nossa Senhora, aquele amor de quem se encontra com uma mãe e que não tem razões para explicar o porquê, se é verdade isso, haveria ali, em inglês, cede-se isto mesmo, muito coração atribulado, muitas lágrimas que nem sequer saiam cá para fora, outras saiam mesmo que saiam cá para fora, não é? Mas isto era qualquer coisa a dizer à Igreja de Portugal, acorda-te, não é? E trabalha ainda muito mais por nós que na cidade da tua solicitude, não é? E por isso mesmo, para mim, a solicitude da Igreja é aquela que eu acabei de dizer, não é? Porque seria muito fácil, às vezes, eu sei que quando se fala com os jornalistas, não é? Eles querem que nós digamos números e para fora, não é? Nós, neste momento, estamos empenhados a fazer aquilo que nós chamamos de um observatório social. De tudo aquilo, mais ou menos, que a Igreja vai realizando as instituições que tem, da resposta a estudar, dos números e, se nos pedirem, está sempre a prioridade desse observatório para dizer, são tantos milhares ou milhões de idosos que são acolhidos, tantas crianças, tantas nas conferências discentivas, nas matricórdias e por aí fora. Temos esses elementos, não é? Mas, ao mesmo tempo, nesse observatório que vamos fazer, a partir da recolha destes dados, pedimos aos sociólogos que nos dissessem quais são as carências que não estão a ser cobertas, não é? Não sei se estão a ver. Porque isto é muito importante. Porque, às vezes, também acontece, e hoje, falámos muito nisto, com o Secretário de Estado e com o Presidente da Câmara e por aí fora. Por vezes estamos todos a pisar o mesmo terreno, não é? Estamos todos com os centros sociais, não somos fazer mais nada com os centros sociais. Estão aqui alguns parques que sabem o que eu digo, eu não sou contra os centros sociais, mas, às vezes, a me parece que há centros sociais jamais, não é? E vai haver centros sociais jamais, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não é? Porque só importamos os centros sociais e as instituições, mas aquilo que falta, verdadeiramente, é o amor, o amor às pessoas, à atenção, à dedicação, à entrega, à solicitude, por aí passará muita coisa. Depois, o resto também faz falta, e o resto tem de substituir o trabalho, não é? Portanto, o que é que eu lhe diria, digamos assim, e eu olhando para aquela multidão, vi ali imensas pessoas que estavam numa atitude de fé, de confiança, de louvor a Maria, por aí simplesmente por isso. Mas, ao mesmo tempo, também me apercebi, eu vou dizer, que esse grito, com muitos corações, não se lembra, que estavam a avançar a Igreja, está atento aos meus problemas que não podemos fazer. Um dos princípios da doutrina social da Igreja, que eu tinha pensado, e que eu falo muitas vezes dele, é o princípio da subsidiariedade, não é? Cada um tem que fazer a sua parte. Nós não podemos responder a todos os problemas. Às vezes queremos que a Igreja seja a resposta a todos os problemas, são honestas ou três anos. Temos que ser humildes, não somos capazes, digamos assim. E quando queremos, às vezes, chegar a tudo, as respostas não são as mais adequadas, são as demais estruturas, não é? Portanto, temos também de ser capaz de medir, não é? O que é que podemos fazer e o que é que podemos, naturalmente, oferecer. Ora, e esse grito, eu tenho que me dizer, também, presente aqui. Muito bem. Isto quer dizer que, segundo o Dom Jorge, é o respeito pela igualdade, do ir ao homem, e sair da ação pela multidão. Doutor... O Dom Jorge ainda me mostrou um documento que era responsável, da Comissão Fiscal e Pastoral Social, Serviços Paraguiais e Ação Social para a Agricultura da Tâniva e Ligações Práticas. É o documento de setembro de 2012, temos de um ano, e, se me permitem, no ponto 3, falar das indicações estratégicas. Portanto, o que é que a Igreja diz e pode dizer? 2. E uma é dar prioridade ao imperativo fundamental, a criação, funcionamento e qualificação de um serviço parcial de ação social integrado por voluntários e voluntárias, bem como por representantes de instituições já existentes. Ou seja, o que todas as paróquias acham, de facto, e a funcionar no serviço destes. 2. Em segundo lugar, fundamentar a ação social numa consciência estabelecida dos problemas, analisados à luz da contínua social da Igreja. Ele trouxe-me um pêndulo. Falou-lhe a Cárritas Inveritária. Quantos dos nossos cristãos, e se calhar alguns dos sacerdotes, conhecem esses documentos? 3. Depois, intervir de modo sóbrio. 5. Proporcer as ajudas possíveis às pessoas necessitadas, de modo personalizado, realizando resposta global e estruturada. 6. E o sexto ponto, o ponto que acho que falta muito, que é a colaboração das outras instituições, se visite não só. 7. Na quarta-feira, participei no Conselho Pastoral Portual de São Dito, a maior freguesia da diocese. Então, damos conta, por exemplo, que apesar da junta estar muito perto, a junta tem a sua assistência social, atende vários cadenciados, a paróquia também. Mas há muitas duplicações. Uma senhora que visita os cadenciados, foram-se bastar. Em todo caso, uma família, supostamente cadenciada, tinha, imaginem, 100 quilos de arroz e outras coisas. Há um bocado falaram de Acórnio Parlamentar contra a Fórmula. Eu sou o Dural do Melgarço. O que é que dizia a técnica da Santa Casa de Mosecórdia? O Banco Parlamentar contra a Fórmula de Viana, manda uma lista para a Santa Casa de Mosecórdia do Melgarço, para distribuir em pessoas X, quantia a vista aqui no grupo. E não deixa que a Santa Casa faça a friar. Resultado, viram casos de pessoas que receberam um género em Santa Casa, e estão a falar que a Jornal da Juventude está lá. E porquê? Nós, afinal, podemos intervir. Não é só dizer a quem faz falta. É ver se há esta cooperação e esta colaboração. Por outro lado, não nos usamos a assistência, apenas a assistência para manter a fórmula. Porque há outras formas. Mesmo que nós não tivéssemos 15% de desemprego, tivéssemos só 3%, a igreja e os cristãos não tinham uma ação social muito importante a fazer. Não continuará a haver pessoas sozinhas. Pessoas que precisam desabafar. Nessa reunião em São Vítor falava-se, por exemplo, quer no banco de voluntariados, não há de haver um médico que se identifica, não vai ser todos os dias, mas um mês por semana, uma hora X, a dar, é visitar, 3 ou 4 ou 5 doentes apresentados pela equipe sócio-operativa do Parópolis, que precisam especialmente desse acompanhamento. O que é que não há de haver enfermeiros também, se voluntarizam para isso? O que é que não há de haver o canalizador e o iretisista para fazer uma pequena obra de preparação na casa de quem precisa? Inclusive, avançavam mais. Diz, as ajudas não devem ser reais. Quem é ajudado, deve também comprometer-se a fazer algum trabalho a favor da comunidade. Diz, então, nesta altura em que nós temos 36% de jovens desempregados, vamos só lamentar-nos. Eles então não podem pôr as suas capacidades a aprender de outra maneira? Não podem voluntariar-se para ajudar, para servir, para começar a ver o que se pode fazer? E, de banho para a igreja, fui na minha opinião interna e fiquei assim, muito bem impressionado. Uma senhora que até é surda, mas tem uma casa com condições e tem quase idosos. E, portanto, se não discutir, tratam-nos simples de elas. Tenho quase, já tenho 7, mas em vez de uma enfermeira que fez uma adoração à Segurança Social, apesar de estar em boas condições, tem de pagar uma multa, tirar esses idosos, mas ela dá emprego a mais duas pessoas e atende, quatro velhinhos, como ninguém atende. E, de qualquer maneira, apesar das limitações, é uma empreendedora. E dizia-me a alguém, quem chama os estudos, está tudo à espera de que o governo cria empregos. Mas as pessoas, onde é que está o espírito do empreendedorismo? Nós temos que ir também para aí. Porque, se não tivéssemos 15% de desemprego, mas apenas 5 ou 2, nós continuamos a ter necessidade de presença, como digo, das pessoas que precisam de conversar, que querem ajuda, que precisam de cuidados médicos e não só, que precisam de que acompanhem o mundo em tantas outras situações. E essa é a presença de nós os cristãos. O mundaneado, D. Jorge dizia aí bem, que a Igreja é como uma mesa, como um teripé. Se só assenta-lhe um animal, que é a liturgia, uma missa, enfim, pelas orelhas, no Deus, bem abaixo. E a evangelização, como é que está? E a ação social. Portanto, são estas três componentes que, de facto, ajudam a compreender aquilo que é a missão da Igreja. Mas eu fiquei sensualizado para esta necessidade das instituições que trabalham, porque eu sei que estávamos a falar numa prova muito grande, mas contava-se que havia duplicação. Que há pessoas que recebem ajuda material em géneros, mais do que aquilo que precisavam, e que as instituições, no fundo, a Igreja de D. Jorge sabe, estão a tentar fazer uma base de dados para não sermos lucratriados. Já agora há muitos anos, que enfim deram ao D. Jorge, vereador dos lucratriados, lançamos uma campanha para ninguém dar esbolas na rua quem anda a pé. Há muita gente naquela altura escandalizou-se. E eu continuo a fazer exatamente a mesma coisa. Eu não dou a mesma obra na rua a ninguém. E encaminho sempre para as instituições de ação social. Convido a comunidade de presídio, a que sobretudo nas grandes ocasiões do evento e da colégio, seja generosa de contribuição para as conferências recentidas e para as cartas, e através dessas instituições, com as pessoas dignamente referenciadas, atender-nos e ajudar-nos. E além disso, possamos no voluntariado atender aqueles que mais precisam. E o que é que diz a Igreja é neste momento de crise, que tem que haver mais iniciativa, tem que haver mais conjuração de esforços, e temos de ser um tripé e não apenas um. Muito bem, muito obrigado pela este agradecção e desprezimento também. A gente tem muitos esperanços. Mais alguém que tenha perguntado alguma coisa, aproveitar a presença do D. Jorge, a todos, muito boa noite. Antes de mais, queria felicitar o Circo Católico de Barcelos por esta iniciativa. O Circo Católico de Barcelos, uma instituição tão antiga que eu conheço desde o momento. E a instituição do Circo Católico tem que, efetivamente, promover seções destas, que são esclarecimento do catolicismo. E eu, mais uma vez, procuro estar presente quando posso para o meu esclarecimento, porque as dúvidas vão se avorando umas, dissipando através da fé outras, no entanto, sempre procurando Averiguar da razão de ser das coisas. O Sr. de D. Jorge Ortiga, meritíssimo exercício primário, começou por dizer que o Conselho ainda não está na prática, na sua plenitude. Tenho ouvido isto muitas vezes, compete a hierarquia para além de tudo quanto consigo e já fiz, e que eu prove plenamente, porque nos dá uma vivência cristã mais real, mais ponderada e, então, mais eficiente. É preciso levar o Conselho aos seus objetivos profundos, que eu, na minha simples mediocridade, falta de conhecimento, creio ser apenas apenas a prática da doutrina da doutrina da doutrina da doutrina. E quando o Sr. de D. Jorge Ortiga me diz que a Igreja é um mistério, eu não gosto. Porque eu tenho ouvido dizer que a Igreja é um conjunto de cristãos. E creio que a Igreja de Barcelos é um conjunto dos cristãos de Barcelos. A Igreja de Barcelos é um conjunto dos cristãos de Barcelos, por aí fora. E estes cristãos, reunidos em Igreja, eles, sim, não fazem mistério, mas vejam aquilo que pode e deve ser a prática palpável, levada para levar para levar a doutrina de Cristo ao dia-a-dia de Deus. Isto acho que seremos nós, Igreja, se conseguirmos ser a Igreja, fazer aquilo que já hoje foi dito. O bem, se conseguirmos levá-lo à prática conforme o cristão nos aprovou, é fácil de resolver tudo. Falou-se aqui do empresário e das suas relações com os trabalhadores? Pois tem vida. No século XXI é imprescindível que qualquer trabalhador ou um empresário não saiba das relações sociais que cada um tem. E se meditarmos isto, se a Igreja nos proporcionar sessões para desclarecermos estes princípios e para levarmos a doutrina de Cristo à prática, a Igreja, aí sim, eu vejo a comunhão, porque se fala também muito em comunhão. E daí as minhas dúvidas às vezes, não vou falar aquelas em concreto agora, mas acho que comungar é praticar a doutrina de Cristo, é aglomerar a mim e a todos mais cristãos para que a doutrina social da Igreja seja reposta à prática. E quando for, não teremos que isso. Gostaria que comentassem-se a vocês. Eu vou começar por esta parte final, digamos, particularmente o facto de dizer que não me gosta de ouvir dizer que a Igreja é estética. Eu penso que entenderam todos aquilo que eu pretendia dizer, que isto por unhar apenas a um aspecto e uma dimensão que assim fizermos, independentemente a dizer que esta comunhão que nós queremos dizer, ela tem uma raiz, que não é uma raiz pura e simplesmente humana, chamamos que é uma raiz que vem de outro lado e que nós somos capazes de compreender esta raiz e esta razão de ser, pura e simplesmente, por uma ligação profunda com este invisível, que o misterioso não quer dizer enigmático, não quer dizer populoso, eu usei a expressão populosa, mas esta relação com o transcendente que nos leva a aceitar em profundidade a mensagem do próprio Jesus Cristo, quer ela seja lógica, quer ela não seja lógica. Eu dou-lhe um exemplo, como Jesus Cristo fala, por exemplo, de amar os inimigos, isto, deixa-me fazer este gesto, não digo mais nada, digamos assim. Mas quando, efetivamente, eu aceito o Cristo, o Deus, como o Pai, então a partir daí eu sou capaz de fazer uma força e vou caminhando, como a graça desse transcendente, posso ir caminhar, conseguir efetivamente amar um inimigo e fazer com que ele deixe de ser inimigo e passo a ser inimigo, não é? É um exemplo, digamos assim. Portanto, esta nossa ligação com os outros não vem de relações humanas, mas vem de outras relações, não é? Esta relação com a trindade, com o transcendente, é esta capacidade de imitar os individuos, não é? E é isto que, por vezes, nos falta, nós, digamos assim, dos crentes, não é? É ter esta convicção profunda que nós somos esta grande família, uma família universal, mas que tem esta raiz que vem de uma ligação que nem sempre somos capazes de falar, de compreender, mas que quando fazemos silêncio, quando meditamos, quando nos abrimos a acolher, aí até compreendemos, não é? Portanto, esta igreja que é a igreja de Jesus Cristo, esta igreja que está numa diocese, deixa-me dizer isto mesmo, eu acho que é importante, não é? Não é uma igreja de Barcelos, não há. Uma igreja, portanto, esta paróquia daquela, eu queria dizer, de milhares, não há igreja de milhares, não há. Há igreja que está na diocese de Traica, não é? Aí é que ela está, na diocese, numa ligação profunda com o bispo, que hoje é este desgraçado, este forte, com todas as suas limitações e com todos os seus erros, estas coisas todas, amanhã será o novo. É uma realidade do mistério, sem conseguir entender, aceitar, digamos assim, que tudo passa também por esta orientação, digamos assim, que a igreja é feita de seres humanos e por aí fora. E é neste sentido que às vezes usamos esta expressão, precisamos dizer que a lógica vem do outro lado e então nos obriga, digamos, a ultrapassar muitas coisas que, humanamente falando, não a se entender, não é? Então, quando somos capazes de entender isto, pois vamos então compreender umas das outras. Eu voltaria um bocadinho atrás, ao me tocar dos passos e alguma coisa, e tive o cuidado de dizer, no princípio, que senti uma certa dificuldade em fazer uma seleção daquilo que eu poderia aqui dizer, uma hora ou em meia hora, em vinte minutos, repetir. E eu fiz uma opção, no sentido de não responsabilizarmos a todos nós, que é uma opção que eu fiz, não é? E haveria muitas outras perspectivas, digamos, de dizer, somos todos igrejas, somos todos responsáveis por este problema que existe neste país e pela resposta que devemos ser capazes de dar. E somos responsáveis em igreja que somos, não é? Então, quando diziam os aspectos que, para mim, é uma paixão que ainda não conseguimos, quando se diz que cada comunidade parcial deve ter, e eu digo, uma equipa socio-caritativa, que pode ser uma conferência vicentina, que pode ser um centro social que não molha só para as paredes do centro social, mas que tem conhecimento das realidades da paróquia, procura, digamos, responder. Isto é, cada comunidade deve ter uma estrutura, deve ter essa estrutura. O Padre Américo, bom, e sou do Padre Américo, dizia uma coisa que é maravilhosa, não é? E que é lógica, ele dizia-se, cada paróquia cuidar dos seus pobres, não há pobres, não é? É uma frase, lapidar-se, cada paróquia cuidar dos seus pobres, não há pobres. Nós tiramos em cada paróquia uma equipa, é conferência vicentina, é equipa socio-caritativa, é grupo dos jovens, ou seja, ou seja, o que for, mas cuida dos seus pobres e procura dar uma resposta concreta, se for um povo, tudo se resolve. E essa é uma das preocupações que fica tendo, nós temos, e é uma das conclusões que temos sugerido, e que não é fácil, porque também faltam voluntários, homens e mulheres, não é? Que acreditem que estas equipas socio-caritativas vivem para dar resposta aos problemas, e não apenas em termos de algumas ocasiões, foi isto que eu quis dizer há momentos, com a história no âmbito do que está contra a fome, e tantas outras iniciativas em que nós somos institucionistas, não é? Eu já tive oportunidade aqui, no final de uma procissão da Santa Cruz, para a das Cruzes, não é? Isto está ali na Pela Délia, que é capaz de lembrar disso mesmo, e eu falei contra os cavares de Natal, não é? Falei uma vez, em público, contra os cavares de Natal, e dizendo que naquela altura, como faltam cavares de Natal, é uma correria, um vai pai para a Câmara, vai a mãe para a peróquia, vai o filho para não sei para onde, e depois juntam-se na mesma cavares com um conjunto de cavares de Natal, não é? Se pensarem, ou exagerarem, só que uma cavares de Natal, são capazes de não fugir de uma cavares de Natal, não é? E, efetivamente, faz falta, e a Câmara da Câmara dizia que existe, de facto, uma parte de cavares de Natal tem que se saiba, e que se possa, efetivamente, também nos dá alimentar para fazer preguiças. Também estamos, muitas vezes, e há um oportunismo, há um oportunismo, não é? Há muito oportunismo, e nestas ocasiões, nós podemos nos deixar levar precisamente para esse oportunismo, não é? E também temos que estar atentos para nos dar a alimentar vícios e atribuições, esses vícios, portanto, as pessoas podem trabalhar, também devem trabalhar, sobre a questão mal, também devem ser corrigidas, e identificar-las, não é? Eu tenho o mesmo âmbito, deve ser dessa altura, em que nós em Braga combinámos de não dar esmola na rua, não é? Eu não passo, eu paro, e converso um bocado, converso um bocado com a pessoa, mas porquê que está aqui, porquê que faz isso, não é? E não sei o que mais, portanto, e porquê que não vai atalhecer? Perto uns 5 ou 10 minutos, mas prefiro conversar, em vez de dizer um estado errado, vai 5 ou menos 5, não é verdade? E nós, às vezes, este termo, este conversarmos, este termo, com certeza que isto é muito mais complicado, e muito mais em si e sério, não é? E depois, em paróquia, tentamos encontrar a solução para estes problemas, não é? Então, a partir daí, será que é uma bola de neve, não é? Tentando encontrar, quem sabe, profissões, para muita gente, que pode encontrar profissões, trabalhos, alguma coisa, empreendedorismo, alguma coisa que se pode também poder fazer. Eu, ainda há dias, começava com um senhor, que tinha um conjunto de empregados, que teve que ter falência, não é? E ele, que sabia alguma coisa excelente, por exemplo, de analisador, digamos, dediquei-me a isto. Digamos, nunca ganhei tanto dinheiro como agora, trabalho, sei o que estou a fazer, porque também fiz um curso de aperfeiço hoje. E pronto, e há outra coisa que pode ser feita, não é? E nós temos que as alimentar. Pós é que tenhamos que regressar às hortas, aos campos, a ter as coisas em campo, há tanta coisa que se pode fazer. Se fizermos, estamos a picá-los a isto, digamos assim, não é? E pedacinhos de terra que podem ser cultivados, tanta coisa que a nossa imaginação, mas eu não quis descer nesses pormenores, descer a esses pormenores, precisamente por uma restante de outro tempo. Quis apenas deixar ficar aqui esta entrada de marinara, de dizer que o amor, aquele amor que eu tenho de descobrir, está na esquina da minha casa, está ali ao lado. E que há às vezes, debaixo de uma palavra, tendo a perceber que a vizinha de cima ou de baixo está a passar um momento difícil. Então são capazes de convidar a passar a tomar um café, vamos tomar um café, vamos conversar de cá. E eles são capazes depois de abordar um outro problema, que pode ser de uma doença. E eles são capazes de oferecer para arranjar o médico, e tantas coisas. Então, se tivermos uma cadeia depois, se tivermos dentro esta paixão do amor, que o Senhor cabe destino dos cristãos. Porque se não tivermos amor, podemos dizer muita coisa, mas não somos cristãos. Esta foi um pouco a preocupação que eu tive, digamos assim, nesta noite, não é? Porque falava-me, porque falava-me muitíssimo as outras coisas, não é? Muito bem, meus senhores, se mais alguém quer colocar mais alguma questão, sei lá, melhor alguma dúvida muitas vezes, que anda lá, não é? Mais alguém? Eu só queria dizer que o professor não ficou muito convencido com a explicação do mistério. Se calhar às vezes um... Sim, um exemplo foi para a mistério. O que é que era a filha física? O que é isso? O mistério é uma coisa numerosa. É um tecido numeroso de Deus, que sendo um me ama, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos convida a nós a dizer o mesmo, e a tua e nós, mesmo assim, nós sabemos disso. Mas o Papa diz-me, cai-me a veritar com uma coisa. Sem verdadeira, a caridade cai no sentimentalismo. Muitas coisas, por exemplo, o valor fundamental contra a fome, são reações sentimentalistas, não são verdadeiras ou não. Mas para lhe dar um exemplo, e no Evangelho de hoje, o professor de São Justino diz que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E às vezes pensamos, como é que eu sou o sal da terra? Então, eu vou ao exemplo da Mãe Teresa de Alta, no meio daquele país enorme que era aí, um grupo pequeno de religiosas, andando por ruas, a colher os moribundos, cheios de sangue, pegando-lhe esses álcool e beijando. E aparece o jornalista americano, passa-lá um mês que leva, desvia que era obra, e no final ele dizia ao Mãe, eu não era capaz de fazer por dinheiro nenhum para vocês fazem. E ela diz, nós temos aqui por dinheiro, não fizemos isto. Diz, mas o Mãe, eu não compreendo uma coisa, há tantos necessitados, tantos moribundos, e vocês passam todos os dias, 3 horas de manhã na capela. E diz-lhe-lhe, meu caro Senhor, vejo que não compreendeu nada do que nós somos. O mistério vem aqui, sem essas 3 horas de intimidade com Deus, para que de facto sejámos moldadas no amor de Deus, no amor terenitário, nós seríamos incapazes de pegarmos os moribundos da rua e de os tratar com carinho, com verdadeiro amor todos os dias. A diferença está aqui. O sentimentalismo da ocasião, o que eu não tenho, basta ser minimamente humano. Agora, o amor a sério, é dom de Deus, e que nós devemos procurar recebê-lo, criando também, digamos, este ambiente, este jardim, esta estufa, que é o momento da oração. O tempo, digamos a oração, é o tempo mais empreendedor da nossa vida. de todos, não é apenas do bispo e do pai. Nós temos uma obrigação de rezar mais, temos uma obrigação de rezar também para a comunidade. Mas se um cristão, se um leite, quiser ser operante, como marido, como esposa, como pai, como profissional, e que seja de facto o amor a vigorar, e não num sentimentalismo qualquer, ou tem vida de oração e de intimidade com Deus, ou a sua ação fraqueja sempre o mundo. Então, a Igreja Mistério é isto. Ou nós, de facto, mergulhamos no amor de Deus, através da intimidade e dos momentos de oração, ou a nossa ação começa a ser maquinal, rotineira, e sentimos como ao ar e poder ver o amor. Eu esqueço. Pastor Doutor. Pastor Doutor. Eu só queria terminar com uma palavra que ao menos me esqueci de te referir, que é precisamente um exemplo muito prático e muito concreto, que vem também levar à pessoa a gostar dos círculos católicos. não é? O círculo católico existe, digamos, em Marcelo, e é católico, nasceu da Igreja, hoje está numa dimensão direcção diferente, e isso, para mim, digamos, é estudário, não é? Mas o que é certo é que aparece um problema concreto na altura da Revolução Industrial, começa no século XIX, depois passa no século XX, e a Igreja sentiu-se a responder. Criaram estes círculos católicos de operantes. Para quê? Para pensarem como católicos que eram, nos problemas novos e diferentes, que a realidade de ser operário trazia. E procurar encontrar em comum, em círculo, refletindo, rezando e por aí fora, não é? Procurar em comum, encontrar a luz do Evangelho para as dificuldades e os problemas do ser católico, de serem operário e um operário, não é? No meio daqueles problemas que eram novos, totalmente novos e totalmente novos, não é? E naquela altura foi uma novidade, hoje o mundo do operário já evoluiu imenso, mas precisamos muito de círculos católicos. Pode ser de operários, pode ser de empresários, pode ser isto, pode ser de aquilo, para cada um vejano dos diversos problemas, a luz do Evangelho. Então aí poderá surgir uma luz nova, para esses problemas, para quem faz parte do círculo, e por intermédio desse, para outros, para outros operários, ou autorregados, ou médicos, ou coisa parecida. Que é um dos problemas, é um dos aspectos, mas eu digo no céu da Igreja, na questão social da Igreja, é a célula hoje da ambiente também. As pessoas que vivem os mesmos problemas no dia a dia, é do trabalho, é vista daquilo, e procuram, à luz do Evangelho, encontrar uma solução para esses problemas, não é? Portanto, eu penso que esta dinâmica que os cristãos devem ter, é naturalmente uma solução e uma conclusão a tirar deste nosso encontro. Portanto, muito obrigado, também, por o facto do meu convite, e que o Senhor do Católico seja capaz de um ver, e outros, de um ver outros, encontre-se deste género também. Sr. Pessoal, eu quero a melhor uma explicação, mas, sei lá, não estou muito. Sr. Pessoal, eu vou procurar ser breve, mas não podia deixar de discordar um pouco daquilo que me foi indito. A minha formação cristal vem bastante da minha adolescência na jovem, jovem tudo para a área católica. Gostei de meditar, gostei de trabalhar, e, sobretudo, nunca me esquece a oração de Jesus Cristo. O feliz-vos, meu Deus, o meu dia inteiro, o meu trabalho, as minhas lutas, as minhas alegrias e as minhas penas. Ainda não, esta é a melhor prática que eu ainda hoje considero de um cristão. E esta é a melhor missão que eu continuo a privilegiar. Deixe-me-nos de mistérios. Porque, para mim, tenho fé. E a minha fé tem alguns mistérios, nos quais eu procuro meditar com eles, mas sei que não conseguirei-lhes sabendo-lhes. No entanto, a minha fé é a prática do trabalho que há dia. Essa é a melhor fé, é a melhor negação. E, em igreja, em comunhão de igreja, podemos, por favor, podemos nos reunir a vontade. É só. Muito obrigado, muito obrigado. Meus senhores e meus senhores, eu tenho a impressão que nós estamos no fim desta intervenção, estamos no fim desta conferência, deste trabalho que aqui foi desenvolvido. Como dizia o outro, que eu também já referi, e até a tina dele já aconteceu, mas era muito importante, e foi muito importante alguma coisa para isso na minha vida. E hoje somos muitos, amanhã a ser reuniões. Não estão todos os que quereriam estar aqui, mas são suficientes para lançar fermento agora. Lugaram daqui muita coisa nova, muita aprendizagem. E eu agradeço a todos a intervenção que tiveram. Ao Carlos nunca me enganou, mas não é mesmo a brilhante. Ao Dom Jorge, o que é que posso fazer, senão eu vou decidir mesmo? Esta alegria que nos Deus está connosco, e também, portanto, naturalmente, dizer que quanto mais vezes estiver connosco, mais nós aprenderemos o que com Ele aprendemos sempre. muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, e uma boa noite, e um bom fim de semana, se Deus quiser. Aplausos Aplausos Obrigado.